Um, dois, três, quatro. Falou de frente para eles e enquanto elas começarem a fazer aqui, vocês estão rodando aqui. Para quando elas pararem aqui, vocês vão parar aqui. Ok? Então vamos lá. Sete, oito, oito. Um, dois, três, quatro. E isso. De novo. Não tem um susto na foto. 1, 2, 3, 4, foi! Foi. No barra de trabalho, Oh, 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 oh. De novo. Oh, 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 oh. Vai lá, oh, 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 oh. Mais que nada, É da minha peça que eu quero passar Continua a samba do samba Vai, continua a samba Esse samba que é misto de maracatu Samba do meu samba do meu samba do meu samba Meninas pra frente, puxa Vamos lá para o lado do que você souber 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4 Vou jogar Vai antes, irmão 2, 3, 4, 4, 5 Não vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Voltei, voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abre, fechei 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fechei, abri, abri, fechei, amei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voltei, vai Voltei Voltei